E o nosso comentarista Stael Santos nos enviou um vídeo sobre esse caso e a gente acompanha agora. Bom dia a todos. Douglas, imagina você passar a vida inteira trabalhando, educando filhos, educando netos, construindo um patrimônio. E no final, na melhor idade, que era para ser de fato a melhor idade, você sofrer negligência, abandono, violência, discriminação. Essa ocorrência foi a pior já atendida pela BCS, assim foi o relato dos militares que lá estiveram. Realidades que nos externam essa violência sofrida por muitos idosos do nosso país. Em Alagoas isso não é diferente. Aqui a violência contra a pessoa idosa é enfrentada pela filosofia e trabalho da polícia comunitária. Isso é muito importante. Esse fluxograma do programa Pessoa Idosa Protegida, onde o denunciante faz uso do disco de denúncia 8.1, liga o operador de segurança pública, recebe essa denúncia, a chefia de prevenção da SSP analisa se é necessidade de fundo em viagem social, o CREAS irá atender esse caso. Se a necessidade for de atendimento policial, a filosofia de trabalho da polícia comunitária, as BCS, são as bases comunitárias de segurança, elas irão atender, realizar a visita domiciliar. Esses militares, eles têm essa expertise de entender o que de fato ali está acontecendo e buscar solução e responsabilizar aquele que esteja ali oferecendo negligência, que esteja expondo, melhor dizendo, esse idoso a alguma situação constrangedora ou alguma situação de violência. Se você souber de algum caso, quando o idoso está sendo exposto a algum tipo de violência, algum tipo de negligência, de abandono, de maus tratos, de discriminação, faça uso do disco de denúncia 8.1. Não se cabe. Muito triste que isso tudo que aqui temos que repercutir, mas a gente precisa enfrentar. Olha, perceba, esse idoso do Barro Duro era uma violência intra-muros. Ninguém sabia. Os vizinhos ficaram chocados. Na grande maioria dos casos, é desse modo. A violência acontece, perdão, intra-muros. É uma violência intra-familiar. Não que o idoso do nosso país também não torne-se vítima da violência extra-familiar. Mas nessa, nessa violência velada, fica muito mais difícil para o poder público ficar sabendo e tomar providências. Os vizinhos têm total responsabilidade. A comunidade, a sociedade civil, total responsabilidade. Denunciem, não se calem. Isso é crime, é um absurdo e precisa ser combatido. Claro que precisa, Stael. Muito obrigado pelos comentários. Gente, uma coisa absurda, degradante. Você trabalhou a vida inteira, você deu vida a outras vidas, né? Você foi pai de alguém, você é avô de alguém e você acabar a sua vida dentro de um quarto, sem condição nenhuma. Gente, até os policiais que entraram aí, até o pessoal do Corpo de Bombeiros que fez o resgate, que saíram, eles saíram mal, com mau cheiro, terrível. Saíram mal com as condições que observaram lá nessa casa e nesse quarto que esse idoso estava. Gente, 87 anos. Olha só que cena. Terrível, lamentável, degradante. Você acabar a sua vida em cima de uma cama, abandonado por um filho, por um neto, não é possível, não dá. Esse idoso tem plano de saúde, mas vai ser fácil a polícia chegar porque quem paga o plano de saúde, ele é aposentado. O dinheiro que ele recebe, quem administra? Esse senhor, pelo jeito, não via no banco todo mês. Quem toma conta do cartão dele que recebe? Quem faz o pagamento do plano de saúde? Ele está no nosso particular. Alguém paga esse plano de saúde dele? Ele tem filho? É o filho que administra? É a filha? Ele tem esposa? É essa esposa de 59 anos que administra? Quem é essa pessoa que está na casa e deixou o senhor ficar nessa condição? Falaram, ah, ela tem problemas. Não importa. Alguém precisa assumir e ser responsabilizado por isso. E agora, podem ter certeza, vai aparecer alguém, porque a comissão de direitos do idoso da UAB está no caso, a gente acabou de ouvir aí o representante da comissão, e vai tentar encaminhá-lo para um abrigo. O que é que vai acontecer? O abrigo, se cobrar alguma coisa, vai ter acesso a esse cartão para poder que o pagamento seja efetuado todos os meses. No instante vai aparecer ou um filho ou uma filha ou um neto ou uma neta ou alguém que gerencia esse dinheiro. Não é possível. Vocês viram? A casa, condição boa, rua boa, mas infelizmente, dentro dessa casa, as condições eram péssimas, desumanas e insalubres. Terrível isso.